Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Desculpa, desculpa. Eu queria saber, você sentir ciência e tal, você tava lá na época do Ronaldo, né? Mas eu peguei pouco, assim, eu peguei, teve essa reunião, lembro, foi em setembro, até ficar pronto o laboratório, aí virou o ano, inaugurou em janeiro e foi bem a época que ele saiu. Ah, porque o que eu ia perguntar era, porque assim, o Ronaldo, boa parte do tempo que ele tava no Corinthians, ele tava acima do peso, né? Tava fora de forma. Mas ele dava uma arrancada que simplesmente ninguém alcançava ele. Qual a lógica científica disso? Então, ele é um, eu não trabalhei com ele, né? Mas ele é, olhando, né? Desde ele jovem, tudo que ele fez, até comparativo nos vídeos e tal, e pelo que o pessoal fala, o próprio Mazioti trabalhou muito com ele, ele já tem algo dele que é uma característica, né? Então ele é privilegiado essa parte muscular, essa parte de potência e o que ele fez de melhor, ele associou com a parte técnica, né? Então, porque o nome já vem, o fenômeno, né? Tem até a parte física associada com a parte técnica, além da parte da inteligência de jogo, né? Mas ele, é algo já dele, né? Algo genético, né? Essa arrancada dele. Tem até um gol que ele faz contra o São Paulo, que eu lembro que eu não tava no clube ainda. É, mas eu lembro do, assim, no jogo, e criticando ele, não sei se é comentarista, do peso e tal, ele dá uma arrancada do meio de campo, que ele ganha do zagueiro, assim, dá um tapinha e faz o gol ali no Rogério, acho que era o Rogério. Calar a boca de geral, né? Mas, assim, é um arranc muito grande, é uma potência grande, entendeu? Nem sei a velocidade que ele alcançou, mas a potência, ele deixa em poucos, em um segundo, milissegundos, pra trás o adversário, né? Então, é dele, né? Cara, e essa parada, é, o... Teve o jogo do Uruguai, recentemente o Arrascaeto fez um gol, né? E aí ele tira a camisa, né? Toma amarelo, mas ele tá com aquele top que tem um aparelho aqui. É, um GPS. Então, o que é isso aí? Pra que serve aí? É de vocês também, né? Sim, sim, é o GPS que usa muito a pessoa da fisiologia, fisiologista. Hoje, por exemplo, sempre vai ter um membro da comissão técnica que controla esses dados. Não são todos os jogadores que ficam com isso? São todos. Ah, são todos hoje em dia? Caraca! E ali, dependendo do equipamento, ele tanto pega a parte de posição, a velocidade do deslocamento... Então, se tu não correr, o Tec vai saber, né? É, então, mas assim, o que é importante, assim? Quando começou, utilizava-se muito esses dados brutos, sabe? Pô, o cara atingiu a 30 km por hora, tantas vezes no jogo. Ele correu 10 km. Era a mera informação que eu não sabia o que fazer com ela. É, mas, por exemplo, você tem que... Essa informação, você tem que estudar o que foi o jogo, entendeu? Você pega um jogo, por exemplo, que é de contra-ataque, né? Que eles chamam de jogo reativo. Então, logicamente, as velocidades que vão alcançar ali os de beirada... Tá sendo bonzinho, chama mesmo de retranca. Para de calma. Vão ser maiores as velocidades do que se jogar pressionando, né? Um espaço curto. Então, na Europa, principalmente, na Europa, as ligas, elas uniformizaram essas informações com esses equipamentos, como a mesma empresa faz, e elas fornecem a informação. Então, ou seja, você tem a informação do seu clube e do adversário. Aí você consegue analisar melhor o jogo. Ah, você consegue ver o do adversário? É, do adversário. Então, é um acordo entre as ligas. Algumas ligas tem, as principais tem na Europa. Então, você consegue analisar o jogo, o que foi. E não puramente, por exemplo, você pega do lado direito, o cara está muito marcado, o jogo só vai para a esquerda, e o cara joga mais ali na linha da direita. Aí ele correu menos, deu menos sprints, né? Então, não tem como só olhar para os números, né? Tem que associar com essa parte de jogo, tática, o que foi. E tudo isso está na mão do técnico também. Ele tem acesso a tudo isso. Cara, isso é muito doido. Mas hoje, assim, chega muito filtrado, né? Claro. É. É, que é muita informação. Sim, tem informação que não vai precisar. Mas é uma coisa que a gente vê hoje, que muito se fala sobre a questão dos técnicos estudarem para caramba. E que, assim, realmente, há 50 anos atrás, cara, eles nem tinham o suficiente para ficar estudando, tá ligado? Hoje é muita informação, que se o cara souber usar, ele vai ter o retorno ali, né? Tipo, eu não sabia disso, que o cara sabia do oponente. Pô, eu posso botar meu jogador que tem essa performance aqui em cima desse aqui, que não vai tanto ali. E a gente faz, né? Dá para fazer um xadrez, né?